A Lady Deathstrike é uma campeã que pede bastante agressividade E com isso, alguns erros para ser mais defensivo, como bloquear golpes, podem causar a construção Por isso, é preciso aprender a usá-la, quer em lutas curtas, quer em lutas londas Para construir a Lady Deathstrike, tudo se resume a dar golpes no oponente Quer para construir armaduras nela, quer para construir as cargas de ferocidade e também rupturas no oponente Todos estes 3 elementos serão muito importantes, mas todos basicamente ligam ao mesmo Quando nós chegarmos a 75 cargas de ferocidade, vamos ativar mesmo o modo desse efeito E é muito, muito bom portar benefícios extras com os nossos especiais E isso irá acontecer perto de nós termos 2 barras de poder Para mim, é um especial que vai dar muito, muito jeito e já irei explicar porquê Mas, em lutas curtas, vocês podem ir para o segundo, podem ir para o primeiro, que tem vários golpes Portanto, mais rupturas aplicadas no oponente Mas todos eles envolvem ser agressivo, interceptar bastante o oponente e fazer destrezas dos especiais Sem nunca bloquear um gol Já para lutas longas, nós costumamos sempre ir para o terceiro especial E no caso dela também pode-se fazer isso, já que ela ganha um efeito implacável Onde basicamente os efeitos ligados a dar golpes no oponente também contam através do bloqueio Inclusive as rupturas Mas, para mim, isto não tira o problema que é ter que ser agressivo com ela Daí eu recomendar muito mais o segundo especial E isso se resume a ferocidade que ela tem de base dura 3 segundos E é despausada quando nós bloqueamos qualquer tipo de golpe Ou seja, basta um mínimo erro e vocês perdem este modo Enquanto com o segundo especial, nós conseguimos refrescar, pausar e até adicionar mais tempo à ferocidade Se nós cometemos algum tipo de erro, teremos a duração extra Em vez de ser 3 segundos, será 9 ao todo E, mesmo se tiver já o tempo a contar, usaremos o segundo especial e iremos refrescar e reiniciar a sua duração Pensando também no foco de atributos, já que ela será lançada a 7 estrelas Podemos ir para o seguro que é a avaliação crítica Já que enquanto ela tem ferocidade, aumenta o ataque Portanto, quanto mais críticos houver, melhor vai ser O resto das habilidades ajudam com alguns outros elementos Como por exemplo, bloqueio da cura Impedir não bloqueáveis e insuperáveis do oponente E por mais que ela não impeça proezas deles A regeneração contra os especiais funciona um pouco contra mutantes Só tenham um pouco de cuidado se tentarem atacar o oponente Enquanto estão a levar com o próprio especial Já que pode contar com o Minho Setar e com as mecânicas da Lady Deathstrike Ela tem uma engrenagem que vai reduzir a regeneração que vocês teriam De cada golpe dos especiais Abertura 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 Abertura